Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Quarta, quinta parcela, julho, agosto, Bolsonaro diz que vai vetar caso a Câmara aprove valor superior a R$ 500, R$ 600 ou volte para R$ 600. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, o presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista que vetará extensão do auxílio emergencial se Congresso fixar valor em R$ 600. O Bolsonaro disse que se a Câmara aprovar o valor de R$ 400, R$ 500, R$ 600, ele irá vetar o valor, pois ele sabe que o Brasil irá quebrar, não terá como pagar esse valor devido às condições que o Brasil está. Vamos ver a nota que foi dada então pelo presidente Jair Bolsonaro. Lei atual prevê três parcelas de R$ 600 a informais, desempregados e beneficiários do Bolsa Família. Governo propõe duas parcelas de R$ 300, mas Maia já defendeu pagamento integral. Ou seja, o presidente Maia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não aceita valor de R$ 400, R$ 500, R$ 300. Ele quer R$ 600, que mantenha duas parcelas de R$ 600. Porém, o governo não aceita esse valor. O governo acha que tem que ser R$ 300. Vamos continuar vendo a nota. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, dia 11, que pretende vetar a prorrogação do auxílio emergencial motivado pela pandemia do coronavírus se o Congresso decidir pela manutenção do valor atual de R$ 600. A declaração foi dada durante a transmissão em uma rede social. Na última semana, o Ministério da Economia informou que pretende pagar duas parcelas adicionais, no valor de R$ 300 cada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, defende a manutenção de R$ 600. Veja o que o presidente disse, caso a Câmara passe outro valor, a não ser o de R$ 300. Veja. Na Câmara, por exemplo, vamos supor que chegue uma proposta de duas parcelas de R$ 300. Se a Câmara quiser passar para R$ 400, R$ 500 ou voltar para R$ 600, qual vai ser a minha decisão? Para que o Brasil não quebre. É uma pergunta que ele está fazendo. Se pagar mais duas de R$ 600, vamos ter uma dívida cada vez mais impagável. É o veto, declarou o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja... Olha bem o que ele está falando. Se a Câmara tentar ousar R$ 400, R$ 500 ou R$ 600, ele veta o valor. Olha bem o que ele está falando aqui. Na nota, hein? Na nota. Segundo o presidente, o pagamento de duas parcelas adicionais de R$ 600 ao público que já recebe o auxílio emergencial geraria um impacto adicional de R$ 100 bilhões nas contas públicas, o que, diz Bolsonaro, atrapalharia na gestão da dívida pública e da taxa básica de juros da economia taxa Selic. Se não tivermos cuidado, a Selic pode subir, volta a ser o paraíso dos rentistas. O Brasil, o que a gente chama de agiotagem legalizada. A juros sobe. E cada vez mais, o que nós produzimos de riqueza vai para pagar juros da dívida. Ou seja, e a desgraça vem aí. Se o Brasil quebrar, pessoal, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, declarou o presidente. Bem, e aí conversa vai, conversa vem, rola daqui, rola dali. O que se entende até agora é que o presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, ele, mais um grupo de deputados, eles querem que mantenham o valor de R$ 600 para manter aí por mais duas parcelas, no caso, julho e agosto, no total de cinco parcelas de R$ 600. Porém, a equipe do presidente Jair Bolsonaro não concorda que as duas parcelas finais, que seria pagas em julho e agosto, seja no valor, então, de R$ 600. Eles querem pagar duas parcelas de R$ 300 para manter o equilíbrio, segundo ele, na economia do país. E assim o Brasil ter dinheiro para pagar e honrar com esses valores, né? No entanto, existe esse enfrentamento entre a presidência e a Câmara dos Deputados, onde vocês estão vendo a nota aí, um que é R$ 600 e o outro que é R$ 300, né? Então, o presidente já anunciou, eu vou vetar caso o valor seja superior a R$ 300. E aí, a população fica na situação que está. Principalmente, essas pessoas que estão necessitadas, como eu já falei aqui no vídeo do canal, precisando desses R$ 600 para tentar se manter. Eu vi uma reportagem onde uma cidadã, na TV Globo, logicamente, ela apareceu na imagem, falando que o estômago dela não tem como esperar, né? Ele pede comida, ele está com fome, o estômago pede comida. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? E é verdade, né? Quantas pessoas estão precisando de dinheiro para poder comer, comprar um leite para seus filhos e tudo mais? E com R$ 300 é um valor muito pequeno, né? R$ 600 já não é nada, R$ 300 é muito menos, né? Então, o que eu vejo assim, que poderia ter um equilíbrio, né? Em tentar ver realmente a situação que pode chegar ao Brasil, não apenas no axômetro ou no afrontômetro, né? E sim chegar numa conclusão final e dar aí o veredito onde a população pode sair vencedora junto a essas outras duas parcelas que nós vamos enfrentar agora em julho e agosto. Uma, porque a pandemia em algumas cidades onde estão abrindo, né? O comércio e tal, estão fechando novamente. Eu mesmo estou em Ribeirão Preto, onde Ribeirão Preto tinha feito, estaria no estágio 3, abrindo o comércio, voltou para o estágio 1, porque a pandemia explodiu aqui em Ribeirão Preto. Tem outra cidade de outros estados que vai entrar em lockdown, porque não tem condição de manter aberto devido à quantidade de pessoas morrendo na cidade. É o que eu vejo assim, que realmente nós temos que nos dar as mãos e torcer para que seja feito da melhor forma possível que venha aí os 600 para a população mais carente, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, até o próximo vídeo. Fica com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho